Então começando mais um vídeo aqui no canal, meus amigos, já deixa o seu like aí, se inscreve no canal, beleza? E também rapaziada, se você quiser baixar o nosso aplicativo aí, NTVuin, é só clicar no primeiro link abaixo do vídeo ou então clica aí no primeiro comentário, você vai se cadastrar e vai baixar esse aplicativo pra você começar a ganhar dinheiro também. Como vocês estão vendo aqui, acabou de cair pra mim o valor que eu tinha depositado ontem, certo? R$ 479,71, beleza pessoal? Ó, acabei de receber a sua experiência daqui, certo? Como vocês estão vendo, caiu normal o dinheiro, caiu certinho aqui pra mim, beleza? Então é isso aí, agora, se você quiser ganhar dinheiro também, é só clicar no primeiro link abaixo do vídeo pra você começar a trabalhar e cumprir as tarefas e assim ganhar dinheiro todos os dias também, fechou pessoal? Bom, então vamos vir aqui na nossa conta da NTVuin e vamos cumprir as tarefas mais um dia maravilhoso, certo? Vou vir aqui no level 5 e eu vou cumprir as tarefas do level 5, beleza pessoal? Enquanto isso, você vai clicando aí no link e vai baixando o aplicativo. Caiu normal pra mim, pessoal. Mais uma vez aí, o ataque realizado com sucesso, beleza? Então é isso, vamos pra cima, meus amigos. Tenho certeza que você vai conseguir ganhar até muito mais do que eu, certo? Lógico que você vai precisar estar em um level acima do meu, do level 5. Então se você quiser ganhar mais, você vai precisar estar pelo menos no level 6 e diante. Fechou? Amigo, baixe aí o aplicativo, clica no link abaixo do vídeo e assim você já faz a sua primeira recada de 50 reais. Assim você já vai pro level 2 e você já começa a ganhar 4 reais por dia no aplicativo. Fechou pessoal? Então vamos continuar aí cumprindo as nossas tarefas. No meu caso aqui eu vou ganhar 129 reais hoje, como estou ganhando todos os dias. Sempre não vou fazer nada, eu somente cumprindo as tarefas. Fechou? Fechou então? Fechou, meus amigos? Então vamos tirando, vamos pra cima, beleza? Muito massa, né, Maranhinha? Caiu 7 e 33 da manhã, caiu certinho, caiu na verdade em menos de 24 anos. Então o dinheiro caiu normal, o aplicativo paga normal, beleza? Você só precisa trabalhar certinho e estar acima de um level alto, beleza? E poder só cair acima de 200 reais. Fechou pessoal? Estamos aí cumprindo as tarefas. Até agora já cumprimos 8 tarefas com essa e é isso, meu irmão, vamos que vamos. Mano, é muito bom, é muito bom mesmo. Eu adoraria cumprir essas tarefas aí o dia inteiro. Por mim eu cumpriria o dia inteiro essas tarefas, mas não dá pra cumprir o dia inteiro, certo? Mas é isso aí, Maranhinha, vamos que vamos. Estamos juntos sempre. Maravilhoso pessoal, maravilhoso mesmo. Vamos que vamos. E é isso aí, amigos. Espero que vocês estejam gostando aí desses vídeos aí no qual eu estou mostrando aí como que funcionou o aplicativo. Beleza? E agora vocês viram que eu fiz o saque e o saque realmente caiu na minha conta em menos de 24 horas. Então, por isso, você já tem que deixar o seu like aí e se inscrever no canal, você que se inscreve aí, porque eu vou estar passando muito mais conteúdo sobre esse novo aplicativo, beleza? Lembrando que você só consegue entrar no aplicativo através de um link de convite. Então, não tem como você entrar por conta própria. Então, clica no link abaixo do vídeo ou clica no primeiro comentário e baixe aí o aplicativo. Já se cadastra e você já vai começar a ganhar 20 reais. Já vai estar level 1. Depois você coloca 50 reais e você já vai vir para o Legend 2. E depois é só alegria, pessoal. É só alegria mesmo. Beleza? Estamos aí com 15 tarefas cumpridas e a gente já vai ganhar o nosso 129 reais de hoje. Lembrando que segunda-feira que vem eu já vou fazer mais o saque, beleza? Hoje ainda é terça-feira. Então, é isso, amigos. Vamos que vamos. Vamos para cima, pessoal. Pronto, pessoal. Ganhamos aí. Comissão da tarefa de hoje, 129 reais. Fechou? Vamos voltar aqui e vamos dar uma olhada aqui na conta como ficou. Beleza? Bom, pessoal. Aí é 11699 reais. Beleza? Então, é isso, amigos. Vamos que vamos, certo? Deixa eu vir aqui. Retirar com sucesso. Então, foi retirado com sucesso aí o dinheiro. Caiu na conta certinha. E agora é continuar, pessoal. Vamos que vamos. O valor é venado. Estamos aí com 2.331 reais. Fechou? É isso aí, amigos. É nóis. E até o próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.